Uma jovem de 20 anos ficou ferida depois de ser fechada por um carro no Jardim Guanabara, na zona norte de Franca. E tudo foi registrado por câmeras de segurança. Põe no ar. A imagem é impressionante. A motociclista tenta uma ultrapassagem pela esquerda, mas de repente o motorista do carro vira sem dar sinal de seta e atinge a motociclista violentamente. Acompanhe a imagem em câmera lenta. Assim que a motociclista é fechada pelo carro, ela rola na frente do veículo que passa por cima da jovem. A motociclista fica embaixo do carro e mesmo machucada, consegue se arrastar e sair debaixo do carro. O motorista, assustado, desce e vai ajudar a jovem. O acidente aconteceu bem aqui. Quem pilotava a moto era uma jovem de 20 anos que seguia para o trabalho por volta das seis e meia da manhã, quando foi atropelada. Ela teve vários ferimentos e foi resgatada pelo corpo de bombeiros e levada para a Santa Casa. Imagens mostram quando Ana Flávia é resgatada pelo corpo de bombeiros. O local onde o acidente aconteceu é o cruzamento das ruas Jamil Abdala com José Luiz Garcia, no Jardim Guanabara. O local é bem sinalizado, mas o motorista disse que não prestou atenção ao fazer a curva. A polícia também esteve no local e elaborou um boletim de ocorrência. Não, eu fiquei impressionado nessa imagem, quer ver? Vem aí, aí de repente ela vem pela lateral, ele faz a curva, ele bate, olha lá, olha lá, a roda passa em cima dela e ela fica com o corpo preso embaixo do carro ainda. Vocês viram isso? Olha aí, olha. E ele não viu, gente. Olha lá, olha lá, olha lá. E aí a minha pergunta é, por que ele não freou hoje ali, né? O carro foi indo, foi indo, foi indo até que conseguiu parar em cima da moto. Será que ele se assustou? Porque a reação quando você tem é você pisar no freio. E o cara não pisou no freio não, ele deixou o carro indo, aí foi atropelando a mulher. Gente, que desespero, né?